Oh, quando a maré baixar Dentro do navio negreiro Deixaram suas lágrimas correr no mar No mar, no mar No mar, no mar Quando a maré baixar Vale visitar, vale fazer devoção Vale presentear no mar No mar, no mar Sua lágrima correu pro mar Tocou no peito de Emanjá Já podia mudar a maré Fazer meu navio voltar pra Guiné No mar, no mar No mar, no mar Quando a maré baixar Vale visitar, vale fazer devoção Vale presentear no mar No mar, no mar No mar, no mar Oh, vários negros foram pro Brasil Bantos, nagôs e ourobas Dentro do navio negreiro Deixaram suas lágrimas correr no mar No mar, no mar No mar, no mar No mar, no mar E quando a maré baixar Vale visitar, vale fazer devoção Vale presentear no mar No mar, no mar No mar, no mar Oh, sua lágrima correu pro mar Tocou no peito de Emanjá Já podia mudar a maré Fazer meu navio voltar pra Guiné No mar Pode levantar No mar Tomar Não mor Tomar 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 Exidencial Limade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto